Aê meu mano DJ Alisson, música nova Rapaziada essa é nova, se liga aí ó, mais ou menos assim ó Ela sentiu frio na barriga só na aceleração Relaxa que a responsa hoje tá na minha mão Nós passou na multidão, só que ninguém percebeu Cusvi do lacradão, as gata ganhou que é eu Diaba reta e Mizuno nos pés O casaco da seleção, número 10 Tipo assim, desculpa mas não vai dar tempo de filmar nem tirar foto Correndo quanto tempo eu lanço o kit e vou de moto Quando a adrenalina sobe, é difícil pra cair Vim de uma infância pobre, de repente eu me vi No aconchego da Mercedes-Benz Fazendo a contabilidade de várias de cem Vamos lá vai, estrala o dedo que as novinha vem Então vai, nesse quesito nós tamo além Ó o refrão família, nós tá plantando dólar pra colher ostentação Se hoje nós fogo é fruto da disposição Tristeza aqui, nunca vai plantar raiz Um milhão a mais na conta deixa qualquer um feliz Nós tá plantando dólar pra colher ostentação Se hoje nós fogo é fruto da disposição Tristeza aqui, nunca vai plantar raiz Um milhão a mais na conta deixa qualquer um feliz Não manda o DJ Alisson, manda depois pra nós, moleque Não, 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 não é assaltante de banco E nem traficante É o Murilo Azevedo, terror do fonte do FAQ Terror do fonte do FAQ E nem traficante de banco